Olá pessoal, hoje faremos uma florzinha com seis pétalas, dentro do anel mágico eu já comecei com três correntinhas formando assim o nosso primeiro ponto alto, faremos mais três correntinhas, um ponto alto dentro da argolinha, mais três correntinhas, mais um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. Vai ficando assim, faremos mais três pétalas dessas. Eu já fiz aqui, agora vamos fechar a pétala na terceira correntinha do primeiro ponto alto que nós fizemos com um ponto baixíssimo. Vai ficar assim, ó, e aqui a gente ajusta o nosso miolinho, ó, essa alcinha do anel mágico a gente ajusta o miolinho. Vou entrar aqui e fazer um ponto baixo. Um ponto alto, mais um ponto alto, vamos fazer cinco pontos altos dentro desse espacinho, ó, dois, três, quatro, cinco. E um ponto baixo dentro do mesmo espaço, vai ficar assim, ó, nossa pétala. Passo para o outro espaço, faço mais um ponto baixo e mais cinco pontos altos. Um, dois, três, vai ajustando, quatro, cinco e mais um ponto baixo dentro do mesmo espaço. Vai ficando assim as nossas pétalas. Mais um ponto baixo dentro do próximo intervalinho e mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E um ponto baixo. Ó, vai ficando assim a nossa pétala. Eu já fiz todas as minhas pétalas. Agora aqui nesse espacinho, antes, ó, terminei com um ponto baixo. Então, aqui nesse espacinho, ó, antes de ir, como não é no primeiro ponto baixo aqui, ó, antes, a gente entra e faz um ponto baixíssimo, ó, pra fechar. Ok? Vai ficar assim. Pego a tesoura, corto, corto, corto e faço uma correntinha. Puxo e daí a gente, é, vai, passa por detrás dessas daqui. Pra esconder, ó, pra esconder como a gente faz com todos os trabalhinhos. Aqui também, ó, o miolinho a gente ajusta até aonde a gente quiser. Arrematei os fios e assim ficou a nossa florzinha. Pessoal, eu peço um pouco de compreensão de vocês, por eu não estar postando os tapetes que eu fiz no canal ainda. Eu estou com problema com a internet, mas assim que for solucionado, eu vou colocar. Os vídeos são muito longos e eu não tenho como postar ainda. Mas logo estarão todos os tapetes no canal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esta aula. Que vocês se inscrevam, deixem seu like e compartilhem. Eu agradeço de todo o coração a todos os inscritos. Muito obrigada. E a todos que estão compartilhando meus vídeos. Deus abençoe a cada um de vocês. E a todos que estão se inscrevam, deixem seu like e compartilhem.